Composta pelo vereador Arlindo Rincos como presidente, por Jair Pedri como vice-presidente, Jefferson de Oliveira como primeiro secretário e Amarildo Sarte como segundo secretário. A Câmara oferece diversos canais de comunicação para toda a população. Através da ouvidoria, o cidadão pode buscar informações sobre o projeto de seu interesse, tirar dúvidas e fazer sugestões ou críticas. O contato é feito pessoalmente através do site da Câmara ou pelo telefone gratuito 0800 648 6465. Na internet, é possível encontrar informações sobre as decisões do Legislativo e as ações dos vereadores em prol da comunidade, além de participar ativamente das discussões propostas. Acesse o site da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul e curta a fanpage da Casa das Leis no Facebook. Acesse o site da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul e curta a fanpage da Casa das Leis no Facebook. Acesse o site da Casa das Leis no Facebook. Acesse o site da Casa das Leis no Facebook. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Para que realize a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. 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 aqui no nosso município, quando a gente era presidente da Fundação Cultural. Esta feira veio crescendo a cada ano, naquele primeiro ano tivemos 30 mil pessoas que prestigiaram o evento e a expectativa deste ano é que 80 mil pessoas passem pela Feira do Livro. Hoje a abertura foi de excelência com a presença do educador Paulo Freire e durante todo o decorrer da feira nós teremos grandes escritores onde os nossos alunos vão ter a oportunidade de ter contato direto não só com os livros, mas também com os seus autores. Então nós queremos parabenizar o nosso escritor Carlos Henrique Schroeder que é o coordenador da comissão, mas não podemos deixar de citar a Fundação Cultural que foi pela Fundação Cultural que esta feira começou no ano de 2007 e a Fundação Cultural é um dos principais órgãos responsáveis pela Feira do Livro de Rua. Fica o convite aos senhores vereadores, também aos que nos acompanham, para que prestigiem então a oitava Feira do Livro que está ocorrendo nas dependências da SCAR e aqui aproveitando a oportunidade para parabenizar a administração pública, o nosso prefeito Dítere e Jaime, por terem mais uma vez incentivado este grande evento que é a nossa Feira do Livro. Muito obrigada e fica aqui o convite então para que os que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o evento nos anos anteriores, que o façam neste ano que vai até o dia 15 de junho. Obrigada. Vereador João Alércio Fernandesini. Muito obrigado, presidente. Vereadores, vereadora, comunidade, imprensa. Só que eu estava até conversando agora com o vereador Pedro Garcia, em relação a... vai estar vindo bastante demandas, devem vir para os demais vereadores também, sobre aquelas intervenções que houve em 2008, 2011, daquelas casas que estão hoje ainda sem uso, abandonadas. E faz uns 15 anos esteve no Rio da Luz, aí eu tenho uma comunidade nos procurou de uma igreja católica. E a gente, essa semana, fomos até lá para dar uma observada também, dar uma olhadinha aqui o que houve lá, que desde 2008, está interditado, caiu duas pedras. Aí eu até tirei umas fotos, para a gente ter uma noção. E daí eu peguei lá, até o laudo da Defesa Civil, lá, virador 20. E está interditado definitivamente, não pode mais ser usado aquilo lá. É que assim, a gente não entende da parte geográfica dos estudos disso, mas olhando aquilo lá, olhando para as árvores, até eu comentei com a Comunidade de Defesa Civil, mas aqui não houve deslizamento nenhum, porque as árvores estão tudo retinhas, bonitinhas. Caiu duas pedras e, por isso, então, totalmente, toda uma comunidade foi prejudicada por isso. Então, a minha ideia é que a gente convide até o vereador, até o nosso secretário, Marcelo, da Defesa Civil, para vir uma reunião aqui, até para nos explicar esse tipo de situações que, praticamente, diariamente, vem pessoas nos procurar. Então, que peguem, já que, que nem aqui foi interditado, praticamente não pode mais ser usado, aqui está dizendo que não pode ser usado mais para nada. Então, que vamos desmanchar essas casas, esses galpões, para que isso não use como vandalismo, porque isso aí, infelizmente, isso aí já é seis anos, já que aconteceu isso, algumas quatro, mas está lá usando para vandalismo, para uso de drogas. Então, acho que nós temos que, realmente, chamar o nosso secretário para essa conversa e tentar fazer uma nova análise nesses locais que, realmente, não pode ser usado novamente, porque, a gente, como eu falei, a gente não tem o conhecimento do estudo, mas, pelo que a gente percebeu lá naquela situação, dá para ser usado tranquilamente se fizesse um muro de boa, de contenção. E, mais só uma coisa, 33 segundos. Então, até essa semana, eu falei sobre a licitação das duas ruas do Santo Antônio, já foi lançado, mas eu falo mais na próxima sessão, porque o meu tempo está terminando. Obrigado. Vereador Josimar de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ministro aqui presente, quero cumprimentar também o nosso pastor João Sena, em nome dele, do pastor Orlando Machado, cumprimentar todos os pastores que aqui estão presentes nesta homenagem no dia de hoje. Eu quero fazer menção, presidente, no dia 25 do 6, agora de junho, nós vamos fazer a segunda audiência pública. Nós vamos fazer aqui, para nós voltarmos a tratar do assunto da Guarda Municipal. Nós demos andamento, e agora, dessa vez, vamos aqui estar com um estudo dos gastos que o nosso município, a nossa cidade de Jaraguá do Sul, investe em segurança terceirizada. Vamos aqui mostrar a importância que temos continuar lutando pela Guarda Municipal e os agentes de trânsito em Jaraguá do Sul. Os senhores viram, nos próximos últimos dias, o quanto a cidade teve de assalto, arrombamento a caixas eletrônicos, até município tivendo a vida de bandido por falta de segurança. E nós vamos voltar a discutir esse assunto aqui com mais força e levaremos esse nosso projeto até o final. Eu tenho certeza que é uma questão de tempo e de compreensão para nós implantarmos a Guarda Municipal em Jaraguá do Sul. E também quero aqui lembrar, aproveitando todas as pessoas que estão hoje aqui presentes, para convidar para a audiência pública dia 16 do 7, às 19 horas, para discutir a possibilidade de nós construirmos um hospital municipal aqui em Jaraguá do Sul. Nós sabemos a dificuldade da deficiência na questão da saúde, onde pessoas ficam lá com seus filhos, com seus pais, com esposa, mais de seis horas em fila de espera no pronto-socorro. Enquanto nós temos em Jaraguá do Sul três hospitais, mas todos privados. Eu acho que é momento de nós pararmos de falar de economia somente, enquanto as famílias estão morrendo nas ruas, bandidos que estão assaltando e estão matando, e estão levando os bens das pessoas trabalhadoras, e também nossos trabalhadores estão lá com seus filhos nas filas de pronto-socorro de hospital privado, que têm feito, sim, um bom trabalho, mas que precisa ser feito mais. E nós, como representante público, nós temos que se levantar essa discussão e chegarmos a uma conclusão. Se é importante implantar no hospital municipal de Jaraguá do Sul, vamos lutar até o final. Nós vemos aí que foi gasto, alguns anos atrás, mais de 20 milhões para construir uma arena. Não estou dizendo que não tem utilidade, não é isso. Mas estou dizendo que com esse dinheiro também nós poderíamos ter construído um hospital municipal para atender a nossa comunidade, que tem muitos problemas. Nós temos problemas em postos de saúde, que não tem médico, nós temos problemas em vários setores da saúde, e é momento de nós olharmos com mais carinho e levantar essa discussão. Obrigado, presidente. Vereador José Osório de Ávila. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sra. Vereadora Natália, municípios que nós acompanham, alunos da escola, os pastores presentes e aqueles que vão ser homenageados nesta noite de hoje. Sr. Presidente, nós temos um projeto de resolução número 14 de 2014 que eu pediria a Vossa Excelência que colocasse em votação nesta noite de hoje. Está definido o seu pedido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pediria que o vereador vice-presidente Jair Pedrinha assuma os trabalhos. Com a palavra, vereador Arlindo Rincos. Boa noite, presidente, vereadores. Novamente, parabenizando os pastores, os alunos da escola Euclides da Cunha e do Colégio Jaraguá. Eu venho, neste momento, fazer mais um pedido aos nobres vereadores e também servidores da casa que amanhã a AVEV estará fazendo um curso de capacitação para todos na cidade de Guaramirim a partir das 8 horas da manhã. Nós temos aí uma palestra com a ministrante Mara Prado. Ela é graduada em jornalismo e especializou-se no poder legislativo pela Unesp. Há 15 anos ela trabalha dando palestras às câmaras municipais de todo o Brasil. A programação é o seguinte, avaliando o desempenho da Câmara, a aplicabilidade do regimento interno, a importância da observância do regimento interno. Às 10h30, comunicação do legislativo, análise da atuação do setor da comunicação, sugestões para dinamizar o setor da comunicação. no período da tarde, as leis da transparência e do acesso à informação. Às 14h30, a eficiência transformada em resultado, o planejamento estratégico voltado à eficiência da gestão da Câmara Municipal, implantação de normas e procedências que agregam valor à gestão de serviços parlamentares. É de suma importância a participação. Eu já tinha falado em outro momento que aconteceria essa formação tanto para as mesas diretoras quanto vereadores e funcionários desta Casa. Pedi até para o secretário da Casa passando, chamando, conversando com os funcionários e vereadores da Câmara Municipal, onde tivemos uma baixa adesão. Então pedimos até amanhã que os vereadores conversassem com seus assessores que possam participar a partir das 8h até as 16h na cidade de Guaraminim. Também quero aproveitar esse momento que no dia 11, agora de junho, na quarta-feira que vem, estaremos fazendo uma audiência pública aqui na Casa às 19h com um tema bastante relevante que é acessibilidade em Jaraguá do Sul aonde que há dias atrás fizemos uma caminhada assim podemos dizer da Câmara de Vereadores até a Praça Anjo de Piazeira. Culminou também uma audiência na CISES e agora estão fazendo essa audiência pública aqui na Câmara de Vereadores. Muito obrigado. Por gentileza, vereador Arlindo Rincos retome a presidência da sessão. Informo que as matérias constantes na hora do dia receberam pareceres favoráveis das comissões. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Temos em primeira votação temos em votação única o projeto de resolução número 14 de 2014. Projeto de resolução número 14 de 2014 votação única autor mesa diretora autoriza vereador e chefe de gabinete participado de curso está em discussão o projeto em votação dou como aprovado o projeto de resolução número 14 de 2014 sete votos favoráveis e três contrários. Temos em primeira votação o projeto de lei número 68 2014 projeto de lei número 68 2014 primeira votação autor Pedro Anacleto Garcia denomina servidão número mil número 162 de Silberto Casner está em discussão o projeto vereador Pedro Anacleto Garcia senhor senhor presidente senhoras e senhores vereadores comunidade que nos assiste estudantes pastores senhor presidente esta rua é uma rua de 50 a 80 metros uma rua pequena e mas é muito importante gravar o nome do senhor Silberto Casner depois vamos ler o currículo pela importância dessa família e pelo que esse senhor era em Jaraguá do Sul temos aqui presente também os filhos que é o Anderson e a Adriana que eles trabalham são funcionários públicos e a esposa dele que é funcionária pública ela era aposentada muitos de nós conhecemos a dona Terezinha que ela é funcionária pública e o Vinta e mais alguns vereadores lembram que ela trabalhava no cartório eleitoral ia fora fazer as transferências de título e é o esposo dela que vai ser nomeado nessa rua nasceu dia 30 de maio de 1939 na cidade de Jaraguá do Sul bairro João Pessoa Guilherme Castner filho de Guilherme Castner e Berta Link Castner aos 27 anos casou-se com Terezinha Pelense Castner no dia 17 de setembro de 1966 Silberto Castner teve quatro filhos Gilson já falecido o Anderson a Gisela e Adriane Silberto Castner exigiu 47 anos na rua Ney Franco no bairro Baipendi cresceu no bairro João Pessoa juntamente com seu pai se dedicou na área rural plantando milho cana-de-açúcar mas foi o mas o forte foi o gado leiteiro estudou até a quarta série na escola Machado de Assis e seu primeiro professor foi o senhor Orlando Marcelino Gonçalves ao completar 18 anos precisou servir a marinha e ficava meses em alto mar Silberto Castner começou a trabalhar aos 16 anos em 1955 com o senhor Francisco Teschner mais tarde a malharia foi comandada pelo seu filho Egon Teschner com cinco funcionários sua profissão foi tecelão trabalhou 40 anos com máquinas de áreas circulares e se aposentou em 1995 nas horas vagas para seu lazer por morar ao lado do clube atlético Baipendi comprou um título do clube em 1986 e começou uma trajetória como atleta de Botchan Silberto foi um dos primeiros atletas a participar de todos os eventos que iniciou em 1986 com destacadas conquistas medalhas e troféus primeiro começou com a cancha de bocha de areia e mais tarde com as de sintético conquistou mais de 80 medalhas e troféus um deles de terceiro colocado por equipe dos 100 anos do clube viajava em torneios intermunicipais e jogos abertos levava com sua equipe o uniforme do clube atlético Baipendi como sua representação sua profissão de tecelão possibilitou-lhes a dar estudos para seus filhos bem como o sustento conseguiu comprar alguns bens e obteve o conforto em sua trajetória de vida Silberto Kansner foi um cidadão modesto um pai dedicado entre muitas qualidades que o tornaram respeitado pela família amigos e pela sociedade para que os senhores vejam um lindo currículo por isso peço aprovação de todos os senhores vereadores obrigado em votação em votação votação encerrada dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 68 de 2014 por 10 votos favoráveis temos em primeira votação o projeto de lei número 69 de 2014 de 2014 o projeto de lei número 69 de 2014 primeira votação autor Pedro Anacleto Garcia denomina monumento de monumento em memórias as vítimas da explosão da fábrica de pólvora está em discussão o projeto vereador Pedro Anacleto Garcia senhor presidente senhoras e senhores vereadores como os senhores já puderam observar o nome desse monumento nós podíamos ter colocado um outro nome pesquisar o nome que até nós tínhamos falado mas quem quer saber sobre a explosão da fábrica de pólvora ele vai logo pesquisar em monumento da explosão por isso entre a diretoria que a gente faz parte também e temos aqui o senhor presidente o senhor Valdemar também o senhor Tonico que é o vice-presidente nós em reunião decidimos colocar o nome de monumento em memórias as vítimas que eu vou ler para os senhores que talvez não lembram principalmente os que estão aqui participando da sessão o que que foi esse monumento da explosão da fábrica de pólvora o monumento em memórias as vítimas da explosão da fábrica de pólvora é uma homenagem às vítimas trabalhadoras que ao buscar o sustento de seus familiares perderam suas vidas tragicamente pelo impacto de uma grande explosão esses dez trabalhadores tiveram suas vidas ceifadas trazendo uma tristeza ao povo de Jaraguá do Sul e foi uma grande tragédia acontecida no dia 6 de novembro de 1953 nesse dia houve luto e reflexão e a tristeza tomou conta da cidade de Jaraguá do Sul por esse motivo uma grande por esse motivo uma comissão constituída pelos senhores Valdemar Dallagnolo presidente Antônio de Sousa Tonico vice-presidente Laércio Sotaíde Machado Tesoureiro Pedro Garcia secretário Suíli Xioquete Borges assessora iniciaram os trabalhos no resgate da história indo a busca de nomes documentos pesquisas visitas aos cemitérios nos túmulos das vítimas com o objetivo principal de registrar a história em livro e construir um monumento em memória às vítimas em setembro de 2013 com o projeto arquitetônico estrutural pronto e com o patrocinador Sr. Werner Ricardo Voigt iniciaram a obra sendo entregue e inaugurada em 1º de novembro de 2013 com uma celebração ecumênica entre em memória aos 10 trabalhadores que perderam suas vidas que são eles Alfredo Franck Arnoldo Pereira Hernandir João Fernandes Ercílio Pereira da Rocha Leopoldo Bru Leopoldo Techer Olinda Cunha Olindo Cunha Reinoldo Jung Raul e Severiano da Luz este monumento embora tardiamente foi entregue com uma justa homenagem em nome de todo jaraguaense como reconhecimento pelo infausto acontecimento que ceifou a vida desses 10 trabalhadores deixando perpetuado esse virtuoso símbolo que é o monumento em memória às vítimas da explosão da fábrica de pólvora por isso senhores vereadores a gente já tem comentado muito aqui nesta casa e eu peço também os senhores já colaboraram bastante em outras vezes sobre a explosão da fábrica de pólvora por isso eu peço também a aprovação o voto favorável de todos os senhores vereadores obrigado está em votação votação encerrado dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 69 de 2014 por 10 votos favoráveis temos em discussão e votação conjunta as seguintes indicações solicito ao senhor secretário que proceda a leitura indicação número 242 de 2014 academia ao ar livre vereador Josimar dos Santos de Lima indicação número 248 de 2014 faixa de pedestres elevada vereador Josimar dos Santos de Lima indicação número 249 de 2014 faixa de pedestres vereador Jair Pedro indicação número 250 de 2014 instalação de placa de trânsito vereador Jair Pedro indicação número 251 de 2014 serviços de limpeza e roçagem vereador Jefferson Luiz Oliveira indicação número 252 de 2014 serviços de limpeza e roçagem vereador Jefferson Luiz Oliveira indicação número 253 de 2014 serviços de limpeza e roçagem vereador Jefferson Luiz Oliveira indicação número 256 de 2014 asfaltamento vereador Arlindo Rincos indicação número 257 de 2014 faixa de pedestres vereador Jair Pedri indicação número 258 de 2014 melhorias em rotatória vereador Pedro Anacleto Garcia indicação número 259 de 2014 roçagem vereador João Alércio Fremoncini indicação número 260 de 2014 ampliação de horários de ônibus vereador João Alércio Fremoncini indicação número 261 de 2014 educação de jovens e adultos vereador João Alércio Fremoncini indicação número 262 de 2014 saneamento básico vereador João Alércio Fremoncini indicação número 263 de 2014 roçagem vereador João Alércio Fremoncini está em discussão as indicações vereador Josmar de Lima senhor presidente senhores vereadores vereadora senhor presidente eu quero falar dessas duas indicações da 242 e da 248 vendo a importância dessas indicações lá essa primeira indicação aqui seu presidente eu quero também fazer menção do líder de governo que leve essa situação para que nós conseguimos dar andamento é na questão de fazermos primeiramente primeiramente a implantação da academia ao ar livre lá no Miranda e vendo o tamanho dessa comunidade que existe lá muitos anos já e não se tem nada para aquela comunidade lá então senhor Pedro eu quero que o senhor faça menção leve a situação lá para que nós possamos implantar lá e não somente também academia mas que nós possamos dar condições também no parquinho melhor para as crianças eu estive lá quando fiz a indicação alguns dias atrás e vi as crianças brincando nas ruas e as pessoas lá fizeram essa reclamação da falta de opção no bairro deles lá no Miranda então gostaria de levar adiante para nós fazermos colocar essa academia ao ar livre lá a segunda indicação que eu fiz menção aqui é de nós implantarmos uma faixa elevada na rua Erwin Rux lá no Rio da Luz lá fica numa curva o senhor conhece muito bem a situação bem na entrada de um loteamento que é da prefeitura inclusive e ali os carros estão saindo e entrando dessa rua e se torna muito perigoso tanto para as crianças que fazem a travessia para ir na escola do outro lado na creche também e também as pessoas que vão sair do loteamento e entrar com os seus veículos então de suma importância e eu quero aqui acreditar presidente que as coisas estão começando a melhorar já viram a importância fizeram a apresentação da faixa elevada aqui na rua Epitácio Pessoa quero parabenizar a iniciativa também nós aqui agradecemos quando foi feita a faixa não foi que nós pedimos ainda que fosse feita a faixa elevada na frente da igreja Assembleia de Deus ali com a escola técnica lugar de suma importância mas já demos um avanço já foi feita a faixa de pedestre eu acho que foi veio na hora na hora certa depois de muitos pedidos que nós fizemos foi colocado ali que eu agradeço por esse ato da administração pública e também que possa atender esses outros pedidos aquela comunidade do Rio da Luz lá foi feita até uma baixa assinada do qual nós vamos também protocolar junto com com essa indicação para que seja atendida aquela comunidade para que traga segurança para a comunidade e todos aqueles que moram ali e que possa também ser implantada a academia ao ar livre lá no loteamento Miranda obrigado senhor presidente peço voto favorável vereador Pedro Anacleto Garcia senhor presidente senhoras e senhores vereadores dizer ao vereador José Mar que realmente vamos atender o seu pedido eu vou levar em mãos tanto a 242 como a 248 que é para implantar a academia ao ar livre no loteamento Miranda também a faixa de pedestre a elevada eu sei que primeiro eles estão fazendo das escolas mas vou levar em mãos ao seu pedido e vamos insistir para que seja também contemplado o senhor presidente o mais que eu queria comentar aqui é sobre a indicação 258 porque eu pedi através da diretoria de trânsito e transporte providencie junto ao DENIT a sinalização pintura e melhoramento das duas rotatórias de Nereuramos por que eu pedi junto ao DENIT porque claro que é responsabilidade do DENIT mas a prefeitura ela tem feito a pintura em algumas rotatórias com aquela tinta amarelada laranja que é muito destacada é uma tinta reflectiva então para que ou a administração insista junto ao DENIT ou a própria administração providencia com a autorização do DENIT que a gente até já conversou nesse sentido lá em Joinville e para que nós podemos ter essas duas rotatórias com essa tinta reflectiva e que não dê tantos acidentes o que a gente observa é cada vez que vai passa nessas rotatórias está lá quebrado e é a falta de visibilidade eu passei agora de tardinha novamente pintado de branco e agora com inclusive tempo de chuva e mais à noite não se vê nada então realmente é uma indicação de importância que eu peço também o voto favorável só complementando acho que aproveitar a presença do líder de governo na tribuna sobre a rotatória do posto Marcola a gente sabe que está há muito tempo lá alguns 15 dias pelo menos quebrada alguém atropelou o próprio canteiro lá e as pedras elas estão a proteção toda ela está bem deslocada onde acaba prejudicando e quem sabe até motorista batendo lá então acho que não podemos esperar pelo DENIT para vir arrumar porque pelo que a gente viu no decorrer dos anos sempre foi a prefeitura que manteu aquela grama o jardim bonito e também a rotatória em dia pintando tudo certinho então acho que seria de interesse de toda a comunidade porque ali passa muita gente em poder o senhor como líder de governo solicitar que o setor de obras faça o quanto antes essa melhoria que precisa ser feita ali naquele trevo foi importante a sua colocação porque hoje às 16h30 nós estávamos em contato com a diretoria de trânsito até sobre essas indicações e a diretoria de trânsito já realizou as obras de pintura nos canteiros da BR-280 trecho Jaraguapa-Guaramirim que era do DENIT mas a própria administração municipal através da diretoria de trânsito fez e nós comentamos justamente essa do posto Marcola ela está caída está quebrada e segundo informações eles vão obter a autorização do DENIT para fazer também foi bem bom lembrar da sua colocação porque hoje nós falamos agora detalhes sobre isso uma parte vereador Pedro pois não vereador Pedro eu estou sentindo falta que nós no ano passado foi montada uma comissão para tratar desses assuntos para levar para o DENIT e eu não tenho visto o andamento eu não sei que eu não tenha sido convidado então eu gostaria que o senhor desse andamento nesse trabalho que foi iniciado ano passado e disse uma importância na semana que vem eu vou aproveitar por causa do tempo na semana que vem nós estamos fazendo uma reunião e para prestar toda essa informação porque o senhor mesmo disse um dia para mim quando eu fiz alguns convites o senhor Pedro Garcia vai o senhor lá que o senhor está bem representado representou nós todos não foi isso que o senhor falou e eu tenho feito isso eu tenho ido no DENIT e até para os senhores saberem a saída no DENIT da terça-feira ela foi Pedro Garcia vereador e presidente da comissão para dar mais força então o senhor tem razão nós estamos com um documentário assim para prestar conta para todos os membros dessa comissão na semana que vem o senhor vai ser chamado para ver o que nós já fizemos tudo obrigado em votação as indicações votação encerrada dou comprovada a votação conjunta das indicações número 35 de 2014 por 10 votos favoráveis temos em discussão e votação única a moção número 4 de 2014 solicito ao seu secretário que proceda a leitura moção número 4 de 2014 moção de apelo apela para que seja promovido amplo debate a níveis regionais e estadual sobre a situação dos professores em todo o estado de Santa Catarina visando a melhoria das condições de trabalho da classe vereadora Natália Lúcia Petri em discussão a moção de apelo vereadora Natália Lúcia Petri senhor presidente senhores vereadores munícipes alunos do projeto camara.com pastores que estão aqui para ser homenageados na sequência senhores vereadores esta moção surgiu por parte de uma aluna participante do projeto camara.com aluna do colégio evangélico Jaraguá Valéria que teve esta iniciativa e trouxe ao nosso gabinete a sugestão e a nossa assessoria deu toda a atenção para que esta moção fosse elaborada e esta moção foi elaborada pela aluna senhores vereadores ela que é filha de uma professora que acompanha a vida difícil dos nossos educadores aqui lembrando que todas as profissões passam por um professor e infelizmente a profissão mais desvalorizada que nós podemos perceber em nosso país professor Arlindo professor Amarildo que também são professores e esta aluna percebendo também a trajetória da mãe ela sensibilizou sim apresentar ela estudou para apresentar sugestões de uma moção e nós falamos a aluna que nós vamos além nós vamos levar essa moção a todas as câmaras e vereadores do estado de Santa Catarina propondo que todas propondo a gente não pode obrigar a gente está propondo sugerindo que todas as câmaras promovam audiências regionais para que até o dia do professor que é o dia 15 de outubro o estado de Santa Catarina todo esteja mobilizado nessa questão porque o que a aluna aqui sugere é a aplicação do salário mínimo vigente para os professores que pasmem senhores vereadores a prefeitos a governadores que entram com ações de inconstitucionalidade para pagar um mísero piso de mil e quatrocentos reais aos nossos professores por uma carga horária de quarenta horas semanais isto é ridículo isto é humilhante e é preciso sim que as bases se mobilizem os estudantes já fizeram grandes diferenças e mobilizações no nosso país nós podemos fazer uma 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 retrospectiva na história as grandes mobilizações foram feitas por estudantes mobilizações com foco mobilizações pacíficas mas que atingiram grandes nós tivemos grandes resultados e os objetivos daqueles estudantes foram foram plenamente atingidos isso nós podemos verificar quando o movimento pela democracia os estudantes é que foram para a rua a une é que foi para a rua eu acredito aluna Valéria que em nome de todos os estudantes esta moção vai à frente e nós vamos fazer um apelo às câmaras municipais de todo o estado de Santa Catarina que promovam essa discussão junto às suas comunidades eu tenho certeza que nós vamos ter adesões e nós vamos elaborar um grande documento que vai ser encaminhado a todas as autoridades públicas que tratem que tratam diretamente com a educação ou seja o governador do estado de Santa Catarina o secretário de estado de Santa Catarina os secretários municipais de educação para que todos os municípios se unam numa força tarefa para mudar a realidade que a nossa educação se encontra vereador Arlindo não é só os prédios públicos que estão precários mas também a questão dos nossos profissionais que não tem mais motivação para trabalhar embora eles têm todos os motivos para não ter motivação esses profissionais aguerridos ainda buscam a motivação no dia a dia porque são os verdadeiros vocacionados os nossos professores e aluna Valéria eu quero aqui fazer uma menção a sua a sua propositura que nos chegou e nós não podíamos deixar de levá-la adiante e nós queremos então aqui de público dizer que a Câmara de Vereadores irá fazer a sua parte no sentido de encaminhar a todas as instituições para que quem sabe com esta iniciativa desta aluna embora a Câmara de Vereadores já tenha apresentado outras matérias semelhantes mas vindo da base tem outra força então nós vamos encaminhar e queremos agradecer a aluna e ao Colégio Evangelico Jaraguá como também a todos os estudantes que estão engajados nesta matéria para que quem sabe esta geração ainda possa ver mudada a realidade da educação no nosso país porque somente com a educação que nós podemos transformar o mundo não tem outra força maior do que a educação então parabéns e vamos pedir aqui o voto favorável dos senhores vereadores obrigado em votação a moção vereador jocimar votação encerrada dou com aprovada a moção de apelo número 4 2014 por 10 votos favoráveis estamos iniciando agora o projeto câmara ponto com você senhoras e senhores boa noite agradeço aos presentes em nome da câmara municipal de jaraguá do sul projeto câmara ponto com você foi criado através da lei municipal 5.580 de 2010 tem como objetivo proviciar aos jovens estudantes a vivência no processo democrático mediante a participação envolvimento e capacitação para a construção de uma política analítica no município o projeto tem o caráter instrutivo informativo educacional e deve ser implantado pelo poder legislativo através dos funcionários da câmara de vereadores em nome da câmara municipal de jaraguá do sul agradeço a presença de todos durante 2014 a equipe da câmara de vereadores vai visitar 22 unidades escolares das redes estaduais e particular do município apresentando aos alunos do terceiro ano do ensino médio o papel exercido pelo poder e esclarecer as atribuições de um vereador a iniciativa também incentiva a participação política e o voto responsável neste momento convido a todos para acompanhar um vídeo produzido pelo tv câmara que resume as atividades desenvolvidas pelo projeto nas duas unidades escolares o projeto câmara.com você tem o objetivo de levar o verdadeiro sentido da política até os jovens estudantes de jaraguá do sul as palestras são ministradas pelos servidores da câmara e contam também com a participação dos vereadores por serem palestras voltadas aos jovens são bastante dinâmicas e promovem a reflexão voto branco voto nulo muita gente não sabia a diferença enfim o poder legislativo a gente acha que é só para fazer realmente algumas leis mas ele também fiscaliza faz um monte de coisa então esclareceu bastante das dúvidas de todo mundo no dia 5 de maio o projeto visitou o colégio evangélico jaraguá e a escola euclides da cunha totalizando cerca de 200 alunos presentes na oportunidade eles puderam sanar suas dúvidas e exercer a democracia discutindo questões importantes sobre o município sobre o esporte a gente gostaria que mudasse um pouco porque eles falam que não mas querendo ou não eles dão prioridade para os outros esportes mais famosos a gente fica de lado os tênis de mesa outros esportes o exercício da cidadania e voto consciente bastante enfatizado pelos servidores foi apresentado de uma maneira que surpreendeu os alunos mostrou uma forma diferente de ver a política porque muitos jovens achavam que era só aquela parte de roubar e não tinha noção do quanto é difícil para eles também fazer com o que o projeto deu certo tudo que eles falaram ali ajudou bastante um pouco porque falavam só que era ladrão e coisa política e tal mas e para mim agora eu vi que não é bem isso hoje eles participam da segunda etapa do programa apresentando aos munícipes e vereadores alguns pedidos de melhorias para o município em forma de indicação ok meus amigos os estudantes do colégio evangélico jaraguai e o clide sacunha estão aqui na câmara de vereadores prestigiando a sessão ordinária desta noite estão participando da segunda etapa do programa que inclui acompanhar a sessão da câmara e apresentar aos parlamentares as solicitações dos estudantes listadas pelos estudantes das duas unidades escolares que serão encaminhadas ao executivo em formato de indicação convido neste momento a estudante Paula Lesman do colégio evangélico jaraguá para apresentar as prioridades da região central Paula gostaria que os senhores recebessem a estudante com uma salva de palmas senhor presidente senhores vereadores presentes boa noite em nome dos alunos do terceiro ano do colégio evangélico jaraguá agradecemos a atenção dispensada através do projeto câmera.com você apresentamos na oportunidade as três prioridades escolhidas e solicitamos que sejam realizados os encaminhamentos necessários primeiro investimentos na mobilidade urbana compatíveis com o desenvolvimento natural de nossa cidade agravado pelo aumento desenfriado dos números de veículos para o qual pouco foi feito haja vista não terem sido abertas novas ruas ou avenidas no centro da cidade onde o fluxo é sempre maior segundo pedimos aos vereadores que apelem as autoridades competentes para que o município e região não sejam esquecidos quanto segurança pública onde atualmente tornou-se perigoso andarmos em horários de pouca movimentação sem falarmos nos assaltos que vem acontecendo com frequência terceiro rever a questão transporte coletivo sobre o qual quairam muitas reclamações principalmente no tocante ao valor do passe poucos horários na maioria dos bairros estruturação do terminal urbano e isenção de passes aos estudantes muito obrigado convida estudantes para entregar para o presidente da câmara de vereadores as prioridades uma pausa para a foto oficial agradeço ao professor Martin Hoeder que colaborou com o projeto na unidade escolar convido neste momento a estudante Itainara Matete do Euclides da Cunha para apresentar as prioridades na região de Nileu Ramos Uma salva de palmas para a estudante senhor presidente senhores vereadores presentes boa noite em nome dos alunos do terceiro ano da escola de educação básica Euclides da Cunha agradecemos a atenção dispensada através do projeto câmera.com você apresentamos na oportunidade as três prioridades escolhidas e solicitamos que sejam realizados os encaminhamentos necessários primeiro construção de creches e escolas em razão dos condomínios trazidos para a região o que aumentou significativamente o número de crianças e jovens que frequentarão essas unidades segundo realizar a pavimentação asfáltica em diversas ruas do bairro de Nileu Ramos bem como nos bairros próximos interligados terceiro que esta casa de leis incorpore-se às demais frentes reivindicações locais na busca da sensibilização dos responsáveis pela construção e iluminação na rotatória da BR-280 que dá acesso ao bairro Nileu Ramos Muito obrigada Ok Posso chegar ali e entregar para o presidente da câmara as prioridades do bairro Uma pausa para a foto oficial Agradeço ao diretor da unidade escolar Valdemar Spicchia acredito que tenha pronunciado corretamente e a professora Jussana Bores que colaboraram para a realização do projeto na unidade escolar Convido neste momento para fazer uso da palavra representando o legislativo a proponente deste projeto vereadora Natália do UCP3 Senhor presidente senhores vereadores munícipes em especial professores diretores e alunos do projeto camara.com gostaria de saudar em nome da aluna Paula Lesman e do professor Martin Heder todos os alunos participantes do projeto como também o diretor professor Leopoldo do colégio evangélico Jaraguá em nome da aluna Tainara Mategui Erezuc da professora Jussara Vicente e do professor do diretor Valdemar Spic todos os professores e alunos do colégio Euclides da Cunha dizer aos senhores e senhoras de que este projeto no seu quinto ano de existência ele já teve uma abrangência de aproximadamente 10 mil alunos dos terceiros anos do ensino médio das redes particular e pública de ensino do município de Jaraguá do Sul e o objetivo é claro é levar a discussão ainda que num curto espaço de tempo sobre o significado da palavra política política é o que todos nós fazemos é trabalhar em benefício do bem comum este é o verdadeiro significado da palavra política embora a gente ainda lê nos jornais políticos da nossa região dizendo ah eu não sou político eu sou administrador eu digo nossa que que coisa né então está na hora de saber o que que é a palavra política se fala em política e não em politicagem neste projeto o projeto não tem cunho partidário e sim um cunho supra ou apartidário discute-se voto consciente discute-se a diferença entre os três poderes e quando nós escrevemos esse projeto no ano de 2009 foi baseada na experiência de candidata onde a gente percebe que os eleitores confundem bastante as atribuições dos poderes principalmente do legislativo com o executivo e não o fazem por responsabilidade própria muitos candidatos com o intuito de cooptar votos vão lá e falam para o leitor e prometem ações e obras que não são da sua alçada e por muitas vezes levam o voto e depois o eleitor fica frustrado fica decepcionado e classifica os políticos todos de igual forma dizendo todos são mentirosos todos vêm aqui prometem e depois não fazem queremos com esse projeto elucidar então o verdadeiro papel do vereador vereador não faz obras e ações isso é competência do executivo ou seja do prefeito mas vereador tem um papel preponderante vereador José Osório de representar a comunidade identificando os principais pleitos as principais prioridades das comunidades e trabalhar junto a comunidade para que o executivo as realize e aqui os alunos também dentro desse projeto tem um espaço de tempo para levantar as prioridades da comunidade onde eles estão inseridas as principais são trazidas aqui ao plenário e as outras que são apontadas são encaminhadas diretamente através da câmara de vereadores do gabinete dos vereadores porque todas são igualmente importantes mas como são muitas são classificadas três que são mais apontadas para que os alunos apresentem aqui conforme os senhores perceberam quando nós falamos que o projeto trata do voto consciente é porque nós temos o entendimento que política é um assunto muito sério para ficar nas mãos de poucos é necessário que a comunidade se envolva nesse processo para que conscientemente façam as melhores escolhas e a gente sempre compara aos empresários que buscam para trabalhar nas suas empresas os melhores trabalhadores para obterem os melhores resultados por que que na política é tão diferente por que que nós quando com o poder do voto que muito mais do que ser obrigatório ele é um direito porque essa foi uma luta uma conquista com lutas árduas que custou vidas de muitas pessoas a conquista do voto direto então muito mais do que ser um voto do que o voto ser obrigatório ele é um direito nosso por que que nós não usamos o nosso direito para fazermos as melhores escolhas e escolhermos aquelas pessoas que melhor nos representam durante quatro anos então é nesse aspecto que o projeto se desenrola o projeto não tem censura os alunos tem total liberdade de fazer as críticas e os questionamentos que lhes ocorrem e a equipe de profissionais da casa que está frente ao projeto também toda a responsabilidade de levar essas respostas pontualmente aos nossos queridos alunos quero agradecer aqui a equipe da Câmara em nome do Dino e do Isidoro toda a equipe que desenvolve o projeto Câmara.com você já no seu quinto ano e dizer que esta parceria entre a Câmara de Vereadores e as escolas tanto municipais as escolas tanto públicas quanto particulares ela é de primordial de importância para que o projeto se desenrole então já no seu quinto ano queremos ter a garantia e a certeza de que este projeto possa dar continuidade nos anos seguintes e para isso nós agradecemos os vereadores que na época aprovaram o projeto e que atualmente dão toda a guarida e aprovação ao projeto agradecendo também aos vereadores que se deslocam as escolas lá em Nereu também o vereador Pedro que não apareceu aí no vídeo mas também esteve lá no projeto vereador João apareceu em outra escola vereador Arlindo vereador Jair vereador Amarildo Eugênio enfim vereador Josimar a gente acredita que todos os vereadores que na medida do possível tenham espaço na sua agenda que possam ir às escolas e acompanhar de perto o projeto e verificar em loco o quanto este projeto é saudável e importante tanto é que ele já está consolidado e a gente só tem a agradecer a todas as pessoas que de alguma forma colaboram para que o projeto possa ter continuidade e também não podemos esquecer aqui da equipe de comunicação da casa em nome do Carlinho toda a equipe de comunicação da casa que desenvolve que desenvolve esse projeto com o maior zelo e ainda em tempo no início na ordem do dia eu falei da Feira do Livro e nós queremos aqui também lembrar que nesta Feira do Livro que começou timidamente lá em 2007 nós tivemos parceiros os mesmos parceiros que começaram em 2007 com Tinunca a empresa Weggs Anote e atualmente a Feira do Livro já desde 2010 tem um parceiro novo que é o Correio do Povo e nós não podemos deixar aqui também de agradecer as pessoas e as empresas e entidades que apoiam as boas iniciativas da nossa comunidade então muito obrigada e fica aqui o registro de que a Feira do Livro vale a pena ser visitada e voltando ao projeto mais uma vez obrigada a todos vocês principalmente aos alunos e professores e diretores de escola que nos abrem as portas para que esse projeto possa acontecer muito obrigada boa noite e que Deus nos acompanhe sempre Obrigado vereadora Natália Lúcia Petri proponente da lei e do projeto acompanhe o projeto câmera.com você vamos fazer o seguinte os estudantes que costumeiramente realizamos a fotografia oficial do evento mas como já temos a sequência da homenagem ao dia do pastor vamos deixar para o final daí a gente já tira tudo certinho passo a palavra nesse momento para o presidente da câmara Arlindo Ricos quero parabenizar a vereadora Natália por esse projeto esse belo projeto da criação da câmara.com e trazer aqui os alunos para conhecer o trabalho como que é o trabalho dos vereadores nesse momento aqui de aprovação dos projetos e também transformar esses alunos como cidadão consciente como foi citado aqui aquela aluna da escola Jaraguá aonde que realmente ela tem um interesse comum e muito importante e relevante e pode ter certeza que nós trabalhamos junto nesse sentido como professor que sou e bastante satisfeito ver os meus alunos aqui da Uclis da Cunha que hoje faz presença aqui também parabenizar também os alunos da Uclis da Cunha o diretor Valdemar que se encontra aqui presente e a professora Jussara que é nossa mãe da nossa assessora aqui Aline então quero parabenizar a todos por esse momento e realmente parabenizar a senhora por esse projeto tão importante para criar transformar esses jovens em futuros eleitores e consciente do que estão fazendo muito obrigado agora vamos dar continuidade à homenagem aos pastores muito bem senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora professores alunos senhoras e senhores boa noite todo segundo domingo do mês de junho é comemorado o dia do pastor a data não está no calendário oficial do país mas este ano será comemorado no próximo domingo dia 8 de junho neste mês também é comemorado os 103 anos de instalação da Assembleia de Deus no Brasil convido para compor a mesa de honra o reverendíssimo pastor João Seno Ovaileiro por gentileza gostaria também de convidar os homenageados para também sentarem à frente pastor Lilias Domiciano por gentileza pastor Rudinei Valdir Mas pastor João Carlos Rodrigues pastor José Nogueira Marinho pastor Anselmo Leonardo da Rosa pastor Ramiro Ramos Ribeiro Pastor Osni Miller Júnior Pastor Neri Conto Rios Pastor Raiuto Oliveira Vieira Pastor Orlando Machado Pastor Davi Domingos Rodrigues E também o pastor Josafar dos Santos child Kos Hein K Louis K K K K K Convido a todos para acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Convido a todos para acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Convido a todos para acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Convido a todos para acompanhar a nossa vida no teu seio mais amor. Convido a todos para acompanhar Brasil de amor eterno seja símbolo com uma barulho que sentas estrelado. E diga o rei de louro nesta proma, mas no futuro e glória do passado. Música Música A Assembleia de Deus também conhecida como Igreja Evangélica A Assembleia de Deus é uma igreja cristã, evangélica, sendo a maior denominação evangélica e pentecostal no Brasil. E uma das maiores do mundo, sendo considerada a sexta maior cristã do mundo, contabilizando mais de 66 milhões de membros. Os membros da Associação Mundial da Assembleia de Deus são totalmente autônomos e independentes, unidos apenas pela história e pelas crenças. As assembleias surgiram simultaneamente nos Estados Unidos em 1914 e no Brasil, no ano de 1911, na segunda década do século XX, se unindo por meio de uma associação na década de 80. Como uma igreja pentecostal, as Assembleias de Deus acreditam no batismo por meio do Espírito Santo, evidenciando por meio do falar em línguas. Convido a todos para acompanhar neste momento a execução do hino Graças Dou, interpretado por Douglas William O'Weiler, no piano, James Richard O'Weiler, no oboé, Guilherme Gustavo O'Weiler, no violino, e Bruno Augusto O'Weiler, na flauta transversal. Graças Dou, no céu, e Bruno Paraná, na flauta transversal. No azul, no céu. No céu. No céu. No céu. No céu. Seja só. No céu. Amém. 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 Parabéns. Excelente demonstração. Aos que se encontram em pé, tem alguns lugares disponíveis? Queiram sentar-se? Fiquem à vontade. É com alegria que rendemos hoje homenagem àqueles que conduzem as igrejas evangélicas Assembleias de Deus na cidade. Nosso homenageado nasceu em 4 de agosto de 1951, em Presidente Getúlio, Santa Catarina. Graduado em Teologia atuou por vários anos como membro da Diretoria da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Exerceu várias funções a serviço da Convenção, Sendo homenageado sendo homenageado no Congresso Nacional por relevantes trabalhos prestados na presidência da Comissão Pró-Política. Trabalhou como obreiro em várias cidades de Santa Catarina. Atualmente, é pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e vice-presidente da Caixa de Evangelização das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Convido o vereador Josimar de Lima para entregar a placa em homenagem ao pastor presidente da Assembleia de Deus, Orlando Machado. A pausa para o registro. Não pode faltar, né? Nosso homenageado neste momento é do Rio Grande do Sul. Mora em Jaraguá do Sul há 23 anos. Tem 61 anos casado há 35 anos com Sandra Almeida Soares Rios pai de Patrícia e Juliana Rios Martins. Tem 5 netos é graduado em teologia possui 20 anos de ministério há 6 anos é pastor da Igreja Livres em Cristo. Convido o vereador José de Ávila para entregar a placa em homenagem ao pastor Neirin Couto Rios. Nosso homenageado é pastor há 17 anos. Tem 43 anos de idade, casado há 22 anos. com Adriana da Rosa é pai de André e Stephanie da Rosa é graduado em teologia fundador de 8 igrejas em Joinville participa de trabalhos missionários em Palmas, no Tocantins e no Mato Grosso. É pastor da Assembleia de Deus Ministério permanecer em Cristo. Convido o vereador Eugênio Juracek para entregar a placa em homenagem ao pastor Anselmo Leonardo da Rosa. Nosso homenageado é natural de Santos, São Paulo. Reside em Jaraguá do Sul desde 1994 Casado há 24 anos com Ivanir Severino Ribeiro pai de Vinícius Ribeiro graduado em Administração de Empresas pastor evangélico há 6 anos como presidente dois anos de ministério realizando vários trabalhos sociais evangelismo nas praças e colégios assistência às famílias carentes encaminhando dependentes químicos para as clínicas e projetos de ajuda aos necessitados. Convido a vereadora Natália Lúcia Petri para entregar a placa em homenagem ao pastor da igreja evangélica renascendo em Cristo Ramiro Ramos Ribeiro O próximo homenageado nasceu em Concórdia em 1982, em Jaraguá do Sul desde maio de 2006, em Ele é casado com Jerusa Isabel Mas, que está grávida de 5 meses Ele é pastor da igreja evangélica luterana do Brasil desde 2005 Bacharel em Teologia e Psicologia especialista em Ministério Pastoral Atuou como pastor em Rio Branco, no Acre Convido neste momento o vereador Pedro Garcia para entregar a placa em homenagem ao pastor da igreja evangélica luterana do Brasil Rudinei Valdir Mas Natural de Liniópolis, Santa Catarina tem 52 anos, é casado há 31 anos com Salete Teodoro Rodrigues pai de Leandro, Rosni e Saulo Rodrigues avô de dois netos graduado em Teologia atua como pastor da missão evangélica Esperança e Paz há 10 anos Convido neste momento o vereador João Fiamoncini para entregar a placa em homenagem ao pastor João Carlos Rodrigues migrou de São Paulo para Jaraguá do Sul em 1992 onde reside com sua família há mais de 22 anos exerce a função de pastor presidente da igreja evangélica Assembleia de Deus Ministério da Madureira em Santa Catarina e da convenção estadual dos ministros das igrejas evangélicas Assembleia de Deus do Ministério de Madureira em Santa Catarina ele é bacharel em Teologia, advogado, pós-graduado em Direito e Processos do Trabalho e em Direito Previdenciário Convido neste momento o vereador Amarildo Sarte para entregar a placa em homenagem ao pastor José Nogueira Marinho São Péreo e Sérgio se encontram para a apresentação do hino São Péreo e Sérgio se encontram para a apresentação do hino vai dar tudo certo interpretado por São Péreo e Sérgio por gentileza pronunciei corretamente? São Péreo e Sérgio São Péreo e Sérgio Acomenda a todos com boa noite Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar e clamamos a Deus Ele ouve e responde E dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Tá tudo certo Vai dar 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 tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Tá tudo certo Tá tudo certo Sei que a vida não é Só de momentos bons É Há tempos difíceis A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar A nossa fé em ação A nossa fé em ação Dá tudo certo Vai dar tudo certo Quem sabe canta Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação A nossa fé em ação A nossa fé em ação Dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação, tá tudo certo. Obrigado. Mais uma bela apresentação. Nosso próximo homenageado é natural de Jaraguá do Sul. Trabalhou por oito anos como técnico metalúrgico, também como supervisor de vendas. É casado com Magritte Margoat Miller, com quem tem três filhos. Ele é graduado em Direito e Profissão Advogado. Iniciou sua vocação sacerdotal em 1999. No Ministério Casa de Oração para Todos os Povos, onde é pastor-presidente. Convido o presidente, vereador Arlindo Rincos, para entregar a placa em homenagem ao pastor Osni Miller Jr. Natural de Tubarão, Santa Catarina. É casado com Elenice Schuber Domiciano, com quem tem um filho. É graduado em Pedagogia. Foi consagrado pastor em Joinville, no Ministério Internacional da Família. Este ano completa 25 anos de consagração pastoral. Desde 2005, dirige a Igreja da Família, com o propósito de fazer um trabalho diferenciado com homens, mulheres, jovens e crianças. Convido o vereador Eugênio Jurasek para entregar a placa em homenagem ao pastor Líneas Domiciano. Nosso próximo homenageado tem 46 anos e é casado há 8 anos com Maria Thalita dos Santos, pai de Marcele e Joaber Francisco dos Santos. É evangélico de berço, fundador de seis pontos de pregação, pastor há 7 anos da Igreja Assembleia de Deus Jaraguá. Convido neste momento a vereadora Natália Lúcia Petri para entregar a placa em homenagem ao pastor Josafar dos Santos. Nosso próximo homenageado é baiano, casado com Juvenice dos Santos Vieira, com quem tem sete filhos. Em 1984, fundou a Igreja pelo Ministério da Assembleia de Deus. Em 1995, como diácono, recebeu uma missão para evangelizar em Curitiba. Em 2005, foi enviado em missão até Arassatuba, Andradina, Penápolis e também Santa Fé do Sul. Em 2009, em missão, veio a Jaraguá do Sul, onde está há 5 anos. Convido neste momento o vereador João Fiamoncini para entregar a placa em homenagem ao pastor Raiuto Oliveira Vieira. Nosso homenageado nasceu em 8 de setembro de 1976, em São Bento do Sul, casado há 18 anos com Luciane Dias da Silva Rodrigues. Ele é pai de 5 filhos. Conheceu o evangelho em 1997. Pregou em várias cidades brasileiras como Irati, no Paraná, Santa Cecília e São Bento, Santa Catarina. Desde 2012, está em Jaraguá do Sul. Há mais de 15 anos, ocupa a função de pastor da igreja Missão Evangelica Vida de Jesus. Convido o vereador Pedro Garcia para entregar a placa em homenagem ao pastor Davi Domingos Rodrigues. Convido neste momento o senhor presidente da Câmara de Vereadores, Arlindo Rincos, para entregar a placa em homenagem aos 103 anos da igreja, ao reverendíssimo pastor João Seno O'Vailer. Aplausos Aplausos Neste momento teremos mais uma bela apresentação. Vamos todos acompanhar a execução de um hino interpretado por Raíssa Gabriela da Silva Marques, que veio de Joinville, especialmente para esta ocasião. Boa noite, quero saudar todos com a paz do Senhor. Estou feliz de estar aqui, quero parabenizar os pastores, parabenizar a Câmara pela iniciativa, agradecer ao Josimar pelo convite, e que esta música possa impactar seu coração. Amém? Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, Se lançaram você numa cova, se lançaram você numa cova, Deu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Se levantar, levanta os teus olhos de Deus, Levanta teus olhos de Deus, Deus está estourando os meus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção Missão de ousadia, missão de conquista, missão de multiplicação Recebe a cura, recebe a unção Missão de ousadia, missão de conquista, missão de multiplicação Se tentaram matar os teus sonhos, cantando, sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova, e ferido, perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova, e ferido, perdeu a visão Não desista, não pare de crer os sonhos Sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos Então recebe a crua, recebe a crua, recebe a unção O som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação Levanta tua voz e cante Recebe a cura, recebe a unção Deus sabe como você chegou neste lugar E não importa a forma que você chegou neste lugar Ele quer que você conquiste todos os teus sonhos E não saia deste lugar E não saia deste lugar, sem motivação pra continuar O som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação Obrigada Parabéns, Raíssa, realmente muito tocante E é um moço, né, que acompanhou também Muito bem Neste momento passo a palavra para o proponente desta sessão Em homenagem, o vereador Jocimar de Lima Eu quero cumprimentar o presidente novamente, os vereadores Cumprimentar em nome do pastor João Seno Todos os pastores homenageados nesta noite Agradecer pela presença E antes que eu esqueça, também fazer menção Do Samper, da Raíssa Dos netos do pastor João Seno Que aqui fizeram essas belas apresentações Em meio a tantas emoções Vou tentar me expressar o que foi preparado aqui nesta noite E antes que eu faça a leitura Dessa mensagem O qual foi preparado pela minha assessoria Eu gostaria de falar algumas coisas das minhas palavras Eu estava me lembrando ali sentado De quando esta semana um repórter veio me entrevistar Ele fez a seguinte pergunta e questionamento Falou, vereador, o senhor, nós todos sabemos que o senhor é evangélico E eu gostaria que o senhor me explicasse o porquê Pessoas que depois de ter cometido vários delitos De assassinato, de roubo, de prostituição e tantas outras coisas E depois se convertem, dizem ser evangélicos E depois passam a ser até pastores Eu queria que o senhor falasse alguma coisa Eu respondi pela seguinte forma Eu falei, olha Faz 12 anos que eu sou evangélico E uma noite o qual eu cheguei embriagado também Porque bebia muito antes de eu ser evangélico Eu chegando na minha casa Eu não conseguia entrar pra gente casa Eu dormi dentro do carro E naquela noite eu tive um sonho E nesse sonho um anjo chegou pra mim e disse assim Segue-me E nunca mais tu vai se embriagar Mas sim tu vai se embriagar de mim Ele disse ainda mais E nunca mais tu andarás sozinho E eu segui os seus passos até aqui E digo pra vocês Viajo o Brasil inteiro E por vários lugares do qual eu tenho ido Deus até aqui tem andado comigo Esse dia eu fiz um comentário Que nem um pneu do meu carro até hoje nunca furou Vocês têm uma ideia do que Esse Deus que eu tentei falar pra ele Desse Deus que eu acredito E fazer um agradecimento especial Não somente pro pastor da minha igreja Que é da Assembleia de Deus Mas sim todos os pastores Pastores que incansavelmente Têm lutado pelas famílias Lutado pelo bem-estar da população De cada cidade o qual tem um pastor Que ali faz o seu trabalho pastoral Pessoas que não tem tempo frio nem calor Não tem hora Pra atender a comunidade E tem mudado a vida de muitas pessoas Tem tirado pessoas das drogas Tem tirado pessoas da prostituição Do álcool E tem salvado realmente Vida de muitas pessoas E é nesse sentido que eu procurei Homenagear nessa noite todos os pastores E que possa Não ser só De Jaraguá do Sul Mas um ato simbólico Os pastores do Brasil e do mundo inteiro Que tem feito esse trabalho maravilhoso Ser pastor Em primeiro lugar É ser humano Alguém que vive O mesmo dilema Que qualquer membro Da comunidade Cristã Vivência É viver a vida com graça A manifestar a graça do Senhor Mesmo quando as circunstâncias São diversas Ser pastor É ter a consciência De que foi escolhido por Deus Para fazer parte do grupo Do grupo Que exerce o mais excelente ministério É fazer parte do grupo Que desiste dos seus sonhos Profissionais E de sua carreira Para sonhar os sonhos Que o Senhor Tem traçado Para a sua própria vida Ser pastor É doar-se Aos demais É ser uma pessoa Aberta E sempre Acessível Aos seus irmãos E também Ao seu próximo Isto implica Muitas vezes Ter que Abdicar De horas De sono É necessário Em muitos casos Vencer O seu cansaço Para poder ajudar Alguém Ou até mesmo Ter uma palavra amiga Para uma pessoa Aflita Ou alguém Que está Em sofrimento Ser pastor É ser mensageiro De Deus Anunciador Das boas novas É ser uma voz Que clama Com ousadia Muitas vezes A mensagem Será dura Outras Promoverá Conforto E consolo Muitos compreenderão Os seus pecados E render-se-ão Aos pés Do Salvador Ser pastor É ser voz E nada Além disto Ser pastor É ser guia O pastor Segue o caminho Antes dos seus demais Orienta Os seus irmãos E mostra-lhes Qual o caminho Que deve ser seguido Isso significa Isso significa que Enquanto todos Estão em segurança Muitas vezes O pastor Está A percorrer O pântano Tenebroso Para poder Conduzir O rebanho Ao qual serve Em segurança Ele não Abandona Os seus Está presente Na hora Da angústia E guia-os Em segurança Ser pastor É chorar Em silêncio É sofrer Sozinho É ser alguém Que tira força De onde Muitas vezes Parece que Já não existe Nenhuma Para poder Fortalecer Os que em sofrimento Lhes procuram É ser Consolado Pelo consolo E conforto Que vê Que promoveu Na sua vida Dos seus irmãos É alegar-se Na vitória Daqueles Que tanto ama Ser pastor É ser Membro De uma família É ser Marido Pai Amigo E pastor Dos mesmo É ser Presente Mesmo Quando o tempo Parece ser Tão pouco É ter a coragem De parar Para poder Ser pai E marido É simplesmente Ser Ser pastor É fundamental E acima de tudo É ser Um cristão Salvo Pela graça Do senhor Jesus É alguém Que compreende Que sua vida Não faz sentido Sem a comunhão E intimidade Com o senhor E o seu povo De um pastor Que procura No dia a dia Ser um pastor Segundo a vontade Do senhor Obrigado a todos Neste momento Passa a palavra Para o pastor Orlando Machado Por gentileza Nós queremos externar A nossa gratidão Pelo momento Que estamos Vivendo Que nos foi Proporcionado Cumprimentando Ilustre Presidente Desta casa Cumprimentando O vereador Juscemar Proponente Deste momento Solene Cumprimentando Este vereador Cumprimentando A toda A mesa Que é a casa civil Essa casa De legislatura Quero cumprimentar O meu presidente Pastor João Senor Vale Presidente Da Assembleia De Deus Santa Catarina Do Oeste Do Paraná Como foi mencionado Um homem De uma grande Responsabilidade Com mais De dois mil Pastores Integrados A esta convenção Cumprimentando Ele Cumprimento Os nossos Colegas Pastores Que aqui Estão De várias Igrejas Que nós Já ouvimos Nomes Mencionados Igrejas Evangelicas E dizer Da alegria Que temos De poder Ser lembrado Neste dia Nós não Queremos Fazer menção Em detrimento Quem sabe De outras Igrejas Que não Foram Citadas Nós Reconhecemos O trabalho De liderança Eclesiástica A todos os níveis E de quem Expressa Princípios De fé Portanto O meu desejo É que Deus De uma forma Geral Possa ser Reverenciado E que todos Nós Que aqui Estamos Nessa solenidade Esta noite Podemos ter Esta fé De que ouvimos No canto Que foi entoado Senhor presidente Porque todos Nós cremos Há Uma inclinação Natural Dentro do ser humano De crer Num ser superior E nós cremos No Deus Criador de todas As coisas E por isso Louvamos a ele Quando fui perguntado Por alguém Me entrevistando Sobre o que eu digo Deste momento Como eu me sinto Por ser homenageado Eu disse Olha devemos a Deus Assim como nosso colega Pastor aqui Da casa de oração Falou Nós tributamos a Deus Esta honra Porque sem ele Nós não somos nada Somos devedores A Deus E quando fazemos Um trabalho Em comunidade Nós não fazemos Só em comunidade Mas nós fazemos A sociedade Como um todo O nosso trabalho É trabalho Com a sociedade Porque o nosso trabalho De direcionar As pessoas A Deus É justamente aquilo Que o vereador Justo Mar Acabou de citar aqui O nosso objetivo É primar Para uma sociedade Que venha superar Os momentos De dificuldade Em que o mundo Está vivendo Quando alguém diz assim O mundo está difícil Ou o mundo está ruim Não O mundo está bom O mundo não está ruim As pessoas As pessoas Muitas vezes É que deixam De se lembrar De Deus E de buscarem De Deus A força Para poder Superar os momentos De dificuldade Quando nós Lembramos de Deus Nós lembramos Dos princípios Divinos E se me perguntarem Esta noite O senhor Como homenageado Falando em nome Dos pastores Que aqui estão Até quero agradecer A indicação O que é que o senhor Diz a esse respeito Pois bem Eu creio Que eu não posso Ser suficientemente Útil A sociedade E nem A minha comunidade Se eu primeiramente Não procurar Corresponder A minha fé Diante de Deus Primeiro Deus E depois A sociedade Ou então A minha família E a sociedade Sempre na ordem Que nós Falamos E ensinamos Deus em primeiro lugar Em segundo lugar A família Depois A nossa Comunidade E a sociedade Como tudo Portanto A minha gratidão A todos os senhores E parabenizo Os nossos colegas Homenageados Aos vereadores A este momento Aberto Nesta sessão Que Deus Retribua Os senhores Vereadores Por esta Gentileza De ter prestado Esta homenagem A todos nós São as minhas Palavras De gratidão Muito obrigado Neste instante Passo a palavra Ao excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal Senhor Arlindo Rincos Quero parabenizar O vereador Josimar Por essa Indicação De fazer Essa justa Homenagem A todos os pastores Que aqui estão presentes E todos os demais Que Que Têm no estado No Brasil E no mundo Então agradeço A presença de todos Para comparecer Neste evento Uma singela Homenagem Aqui dos vereadores De Jaraguá do Sul Da Câmara De Vereadores Muito obrigado Concluídas as manifestações Senhores vereadores Agradeço a presença de todos Encerro a presente Sessão E convoco Sessão solene Para o dia 10 de junho Às 17 horas Sessão ordinária Para Para o dia 10 de junho Terça-feira No horário regimental Sessão Sob a sombra do Senhor do Vale, desdobra-se uma terra fértil, trabalhada a muito custo com as mãos dos imigrantes colonizadores, que no final do século XIX chegaram a estas terras virgens para tirar do solo o seu sustento. E os segredos do cultivo atravessaram gerações. Tinha de trabalhar para viver, como era dos meus pais. Era da lavoura que saiam os rendimentos que mantinham famílias inteiras. Nas propriedades que passavam de pai para filho, a produção era intensa. Arroz, milho, tabaco e depois outras criações, porco e vaca. Naquele tempo era tudo agricultura.